Uma mineira que está a trabalho em Milão nos falou sobre o estado de alerta por causa do coronavírus na cidade italiana. O país é o que tem o maior número de mortes em decorrência da doença na Europa. Veja o que ela tem registrado nas redes sociais. Oi gente, estou aqui no metrô de Milão, seis e meia da tarde. E assim se encontra o metrô na centralia, que é a principal estação de metrô de Milão. Essa é a situação do metrô de Milão, eu não ando sem máscara de jeito nenhum. E está assim, muito, muito deserto. A modelo também contou que os supermercados da cidade estão com as prateleiras praticamente vazias. Eu e a minha roommate fomos fazer a nossa compra da semana por segurança. A água de dois litros já tinha acabado, só tinha a garrafa pequenininha. Os alimentos perecíveis realmente esgotaram, esgotaram, não tem mais. E assim, é assustador, porque a gente está longe do nosso país, não fala o idioma. Está à mercê do trabalho aqui. Vários trabalhos foram cancelados, castings também foram cancelados. Metrô, quase todo mundo tem usado a máscara. Até o momento, a Itália já registrou 11 mortes por coronavírus. 322 casos foram notificados, segundo o Serviço Sanitário Nacional do país. Alguns comércios fechados, outros abertos, mas a rua, de um modo geral, bem deserta. E nós vamos...